Olá, amoras e amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Kécia Montezuma, sou professora de conhecimentos pedagógicos e de legislação educacional para os concursos nas carreiras educacionais. E você é muito bem-vindo aqui ao meu canal no YouTube, esse canal que é voltado para a sua preparação. E hoje nós vamos trabalhar aqui no canal um tema muito importante, um tema recorrente nos editais das carreiras educacionais, que é didática. Vamos trabalhar o conceito de didática, os elementos ou os componentes que fazem parte do processo de ensino-aprendizagem, a relação não-professor-aluno. E o que é mais importante, nós vamos resolver questões só de 2024. Ou seja, você vai estar atualizado em relação ao que as bancas vêm cobrando sobre esse tema tão importante. Então, vamos lá? Vem comigo adentrar nesse conteúdo para que você esteja preparado para gabaritar as questões da sua prova? Então, vamos juntos? Roda a vinheta! Então, vamos lá, amoras e amores, para a nossa aula de hoje. Mas antes da gente começar de fato, eu quero já deixar aqui para vocês as minhas redes sociais. Então, você pode me encontrar também lá no Instagram. o meu perfil é o arroba Cassia Montezuma. Lá também eu posto dicas, compartilho com vocês materiais, compartilho também um pouquinho da minha vivência, minha prática docente como professora de educação básica. Ou seja, mais um espaço para poder agregar e ajudar aí você na sua trajetória. Você também pode me encontrar no canal do Telegram. Lá, o Pedagogia Total é o meu canal, onde eu disponibilizo agendas, materiais, dou dicas. Você também pode ter acesso a materiais que vão te ajudar aí na sua preparação. E se você chegou hoje aqui no meu canal no YouTube, professora Cassia Montezuma, mas ainda não está inscrito? Você fez uma busca, o YouTube te mostrou o conteúdo que você estava procurando? Ou então, alguém te caminhou um vídeo e hoje você está aqui no canal, mas não está inscrito? Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, porque fazendo isso, toda vez que a gente postar um conteúdo novo, você vai ser avisado. E o mais importante que você pode fazer para ajudar o canal é ir no aviãozinho e compartilhar esse vídeo e todos os outros que você encontrar aqui no meu canal com o maior número de pessoas possíveis, tá bom? Porque fazendo isso, você fortalece o canal e o YouTube entende que é um conteúdo de relevância e aí a gente pode estar levando até vocês cada vez mais conteúdos, tá bom? E se nessa aula o conteúdo foi relevante para você, não esquece de dar o like, tá bom? Dá o joinha, dá o like, porque tudo isso ajuda no fortalecimento do canal, tá bom? Dito tudo isso, então, vamos para a nossa aula de hoje que vai tratar da didática. E nós vamos responder questões só de 2024, portanto, questões atualizadas. Mas como quem já acompanha aqui o canal, quem já conhece a metodologia que eu utilizo com vocês, sabe que antes da gente responder questões, nós fazemos um breve resgate dos pontos mais importantes do conteúdo, do assunto que vai ser respondido, trabalhado por meio das questões, tá? E é isso que a gente vai fazer agora, tá bom? Vamos fazer um breve resgate em relação à didática e os pontos mais importantes. E nós vamos começar primeiro fazendo uma diferenciação entre o que é a pedagogia e o que é a didática. Por que a gente vai fazer isso? Porque o senso comum, a maioria das pessoas, ou grande parte dos nossos estudantes, concurseiros, pensam que pedagogia e didática são conceitos sinônimos. Quando a gente fala de pedagogia, e eu vou anotar aqui para vocês, e vocês já podem aí também anotando, quando a gente fala de pedagogia, a gente está falando do quê? De uma ciência, tá? Ela é a ciência que faz o quê? Que investiga. Investiga. Eu gosto também de usar o termo estuda a teoria e a prática. E isso aqui é importante, tá? Vou até dar um destaque, porque a gente já sabe que quando a gente fala de teoria e prática, nós estamos falando do quê? Da praxis. São duas coisas que não podem andar separadas. Então, ela estuda, ela investiga essa prática, essa praxis, tá? É a praxis da educação. Aonde? Nos Seus vínculos Com quem? Com a prática social E global. Certinho? Então, percebe que a pedagogia, ela é ou está inserida num contexto amplo. Olha, gente, prática social e global. Então, ela envolve algo muito mais amplo. Ela tem uma dimensão muito grande, podemos dizer e usar esse termo, né? Ela tem uma operacionalização dentro de um contexto bem geral. Então, ela é ampla. A pedagogia, ela é e envolve contextos distintos. Então, ela tem aí essa característica de ser algo que visa, dentro de uma visão, a totalidade. E que visão é essa? A visão da educação. Ela tem, inclusive, relações, vínculos. Ela está interligada com outros contextos que também envolvem diferentes situações, envolvem diferentes momentos. Então, ela tem essa característica. Ela é uma ciência que tem todo esse contexto envolvido. Certinho? E quando a gente fala de didática, ó, presta atenção. Quando a gente falar da didática, aí, ó, a gente vai estar falando de algo que está inserido dentro desse contexto maior. Certo? Ela vai pertencer a esse contexto maior. Por isso que a definição dela, e eu vou botar aqui, ó, didática, ela é um ramo. E eu gosto também de usar aqui, ó, outras palavrinhas que podem nos ajudar a entender esse ramo como um campo, como também uma área. Certinho? Eu gosto de usar também essas duas, esses dois elementos, essas duas palavras. E ainda é um ramo, um campo, uma área, uma disciplina de quem? Da pedagogia. Ou seja, e aqui eu vou até colocar aqui com o Pzinho maiúsculo, porque eu estou falando da ciência, tá? Então, da pedagogia. Certinho? Então, ela estuda esse, esse, ela estuda uma determinada área, um determinado campo, um determinado ramo. É uma disciplina que está contida nesse contexto maior que é a ciência da pedagogia. então, a gente tem que entender o que? Que pedagogia e didática, embora estejam entrelaçadas, ligadas, relacionadas, tem conceitos diferentes. Uma engloba a outra. No caso, a pedagogia é maior e engloba a didática que está contida dentro dessa ciência que tem uma estrutura bem mais ampla. Certinho? Então, você entendendo isso é um passo importante para que você saia desse senso comum que considera que as duas coisas têm a mesma conceituação e não são, embora estejam interligadas. E aí, já que a didática ela é um ramo, um campo, uma área, uma disciplina da pedagogia, qual é, então, o objeto de estudo da didática? E aí, eu puxo aqui para vocês, ó, essa setinha e coloco aqui que a didática ela tem um objeto de estudo que vai direcionar todo o andamento desse ramo do conhecimento que está contido dentro da pedagogia. E o objeto de estudo da didática, opa, não mudou a cor e eu quero que mude. Sempre quero colocar, vou botar aqui, ó, didática, o objeto de estudo da didática é quem? O processo de ensino aprendizável. Opa, vou só arrumar aqui. é o processo de ensino aprendizagem que também você vai encontrar como PEA, tá? Processo de ensino aprendizagem. Então, essa é a intencionalidade que esse ramo vai trazer para direcionar o seu ou o conhecimento dentro desse campo dessa área, tá? Então, o processo de ensino aprendizagem é o objeto de estudo da didática. E quando a gente fala, né, dessa didática, e aqui eu vou puxar outra setinha que vai nos direcionar para alguns elementos importantes que estão relacionados com essa didática, e a gente vai ver aí durante e podem aparecer durante as questões que quando a gente fala de didática, a gente sempre vai lembrar de algum, uma referência sobre essa didática, sobre esse objeto de estudo, a gente vai lembrar dele, o Comênios. ele é considerado o pai da didática. Por quê? Porque ele, o pai da didática, certinho, porque ele, por meio de seu livro, uma obra que é considerada clássica, dentro dessa área, a chamada didática magna, quero botar de pretinho, ele sistematizou essa arte ou os elementos do quê? De ensinar tudo a todos. Então, isso aqui é o livro, a obra, didática magna, a obra, que sistematizou o que ele denominou, o que ele intitulou como lema de a arte de ensinar tudo a todos. Então, vou até botar para cá essa setinha para você fazer sempre essa relação com esse autor, com esse teórico, com esse estudioso, que sistematizou os passos desse possível processo de ensino-aprendizagem. E o que ele trouxe para a gente, e isso é bem importante, quando a gente fala dos componentes do processo de ensino-aprendizagem, do PEA, sempre você vai lembrar, o PEA é o processo de ensino-aprendizagem. O primeiro elemento que vai estruturar esse processo de ensino-aprendizagem e vai trazer aí o direcionamento, o primeiro deles é o chamado o que? Objetivo. quando a gente vai se enveredar nesse processo, a primeira coisa que precisa ser definida são os objetivos, tá bom? Objetivos. São os objetivos. Eles vão sempre estar a serviço de responder, e eu vou botar aqui, para que ensinar. Para para que ensinar. Certinho? esse componente, ele vai estar dividido ou ainda estruturado nos chamados o que? Objetivos gerais. Aqui, ó. Os objetivos gerais, eles vão estar relacionados, estruturados, aquilo que se deseja alcançar de uma forma mais ampla, gerais. Vou botar aqui, de uma forma ampla e relacionados a longo prazo. Ok? E nós vamos ter ainda os chamados objetivos, puxando a setinha pra cá, objetivos específicos. Os objetivos específicos, eles vão estar relacionados a uma determinada disciplina, a um determinado vamos dizer assim, objetivo a curto prazo. Então, vou botar aqui, ó. Pelo que o próprio nome diz, né? Ele traz aí, ele é específico, então, ele vai estar relacionado com uma disciplina e não mais dentro dessa visão mais geral, mais ampla, tá? E ele vai estar relacionado com um curto prazo de alcance. Certinho? Então, falou em objetivos, esse é o primeiro dos componentes do processo de ensino-aprendizagem. Nós vamos ter ainda, e aí eu puxo mais uma setinha, e aí eu vou puxar bem pra cá, desses componentes, que são quem? os conteúdos. Eu vou botar aqui, dois conteúdos. Quando a gente fala de conteúdos, a gente vai estar sempre, 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 deixa eu só colocar pra cá, a gente vai estar sempre relacionando os conteúdos com o quê? o que é ensinar. Certinho? O que é ensinar? Ele vai estar a serviço de responder esta pergunta. E quando a gente fala de conteúdos, nós vamos relacionar esses conteúdos com o quê? Com as, aqueles que são definidos pelas legislações, pelas normas ou normativos, por diretrizes e ainda pelo próprio projeto político pedagógico da escola, tá? Então, a gente sabe, por exemplo, que dentro do contexto de educação básica, a LDB determina quais são os conteúdos que devem ser trabalhados em diferentes áreas de conhecimento na educação básica. Nós temos normativos como a BNCT que além de objetos de estudo, objetivos, competências e habilidades, ela também traz conteúdos que devem ser trabalhados dentro desse percurso formativo. E além disso, nós temos o próprio projeto político pedagógico da escola, que vai aí dentro da sua organização própria, singular, de identidade institucional, definir quais são os conteúdos que deverão ser trabalhados, tanto para alcance de objetivos a longo quanto a curto prazo, tá? Então, eles sempre vão estar voltados esses conteúdos para responder o que ensinar e terão como referência as legislações, os normativos, as diretrizes que são definidas e o próprio projeto político pedagógico da escola, tá bom? Outro componente bem importante que nós vamos colocar aqui dentro do PEA vai ser aqui esse terceiro componente que é aqui, ó, ou são, né? Eu vou botar no singular, mas é o método. O que que o método vai envolver? Ou o que que ele vai trazer? Ele vai trazer e responder sempre, né? A pergunta do como e com o que. Como e com o que ensinar. E pra isso o método ou os métodos vão envolver os meios vão envolver os recursos as técnicas vão envolver as estratégias certinho? Vão envolver todos esses elementos que estão contidos dentro daquilo que a estrutura desse componente do processo de ensino e aprendizagem traz que é o próprio método, tá? E por último aqui vou colocar por último e não menos importante mas sendo também um componente essencial dentro desse processo de ensino e aprendizagem e é a avaliação que ela tem aqui como pergunta para que né? Para que também pode ser utilizado né? por que que o para que também pode aparecer aqui e o como eu vou botar o como e eu vou botar também o para que porque através dessas duas perguntas como essa avaliação vai ser feita e para que ela vai ser realizada é importantíssimo porque lá quando a gente estiver aprofundando esse conhecimento e é dentro desse componente a avaliação ela tem uma intencionalidade ela não pode ser feita meramente como um requisito formal dentro desses componentes que fazem parte do processo de ensino aprendizagem ela tem que ter uma intencionalidade e o próprio Libânio quando ele trata desse componente que é a avaliação ele diz que a avaliação a partir dos resultados obtidos é que serão definidos quais são os próximos passos a serem tomados dentro do processo de ensino aprendizagem se a avaliação identificar por exemplo que os objetivos não foram alcançados ou parcialmente alcançados a partir dessa avaliação é que vão ser definidos os próximos objetivos que serão traçados e também aí quais serão os conteúdos que vão permanecer aqueles que vão ser introduzidos ou colocados dentro desse processo quais são os métodos que permanecerão sendo utilizados ou serão retirados e quais serão incluídos então é a avaliação que vai trazer todo o direcionamento da ação pedagógica seguinte seguinte então por isso que ela é tão importante e esteja presente aí dentro desses componentes que fazem parte do processo de ensino aprendizagem por isso que o como avaliar e pra que avaliar qual vai ser a intencionalidade e o uso dos resultados da avaliação são tão importantes no PEA tá bom então esses são os componentes que fazem parte desse processo de ensino aprendizagem quando a gente fala também pessoal de processo de ensino aprendizagem a gente não pode deixar de mencionar e aí eu vou colocar aqui nesse próximo slide quando a gente fala do PEA que é o processo de ensino aprendizagem a gente não pode deixar de mencionar que nesse processo de ensino aprendizagem vai ser estabelecida porque nós estamos falando de ensino e de aprendizagem vai ser estabelecida a relação professor e aluno porque são os dois sujeitos são os dois elementos que vão estar diretamente envolvidos dentro desse processo de ensino aprendizagem e quando a gente fala dessa relação professor aluno essa relação que envolve professor aluno dois elementos aparecem aqui também além dos sujeitos que compõem essa relação que são professor e aluno nós vamos estar falando dos elementos cognoscitivos que vão envolver todos os componentes ó componentes do processo de ensino aprendizagem que são quem que acabamos de ver os objetivos gerais específicos os conteúdos o método que são os meios recursos técnicas e estratégias e a própria avaliação então vai estar sendo estabelecido entre professor e aluno esse aspecto que é o cognoscitivo tá que envolve esses componentes do processo de ensino aprendizagem e também vão estar presentes os aspectos socioemocionais os aspectos socioemocionais vão envolver o que? a afetividade eu botei aqui do que? roxinho afetividade os aspectos relacionados com a afetividade com respeito com a disciplina tudo isso vai estar relacionado dentro desse chamado aspecto socioemocional tá então essa relação professor aluno vão envolver esses dois aspectos com seus diferentes elementos mas dentro desse processo de ensino aprendizagem não podemos deixar de considerar essa chamada relação professor aluno então tá tudo gente interligado desculpa tudo interligado tudo relacionado à didática então tudo tem uma ligação e tudo foi visto aqui relembrado por nós tá bom então se você não tinha aí essas informações que nós acabamos de dar aqui pra vocês agora você já tem um norte daquilo que você precisa levar pra sua prova de conhecimento de aprofundamento sobre esse tema tá se você já tinha contato com todo esse conteúdo trouxe esse resgate e você pode aí também aprofundar os seus conhecimentos a partir desse resgate teórico que nós fizemos aqui e agora a gente vai pra parte que é tão fundamental quanto que são as questões de prova tá bom então vamos resolver aí algumas questões pra que você possa ver como que as bancas cobram aí esse conteúdo esse tema esse assunto nas provas das carreiras educacionais então vamos lá vamos começar com a nossa questão de número um que diz o seguinte pra gente pedagogia e didática são conceitos fundamentais para a prática educacional que embora se entrelacem a todo momento referem-se a dimensões distintas aquilo que nós falamos lá no início tá tão ligados tão relacionados mas tem conceitos diferentes isso é importante a gente estar bem claro na nossa mente assinale a opção que define corretamente corretamente a didática letra A é o estudo sistemático dos sistemas de educação abordando a sua importância em cada contexto histórico bom aqui nós podemos dizer que não certamente não por quê? porque nós colocamos lá no nosso resgate teórico no nosso esquema de resgate teórico e a didática ela é uma área ela é um ramo da pedagogia portanto ela tem um caráter bem específico quando a gente fala assim ó estudo sistemático dos sistemas de educação olha a amplitude que esses sistemas de educação trazem pra gente a atuação numa totalidade que envolve diferentes elementos então é bem mais amplo então não pode ser tá a gente não pode relacionar a didática nessa visão mais ampla de um sistema de ensino de contexto histórico que é algo que envolve inclusive quando a gente fala de contexto histórico a gente está falando de uma prática social e global nos dá uma ideia de dimensão mais ampla então a gente não pode estar falando da didática tá letra B análise dos valores filosóficos que fundamentam as práticas escolares e orientam os objetivos da educação olha aqui olha como isso aqui é algo isso aqui valores filosóficos então é uma gama muito ampla porque nós não temos apenas um dentro de um contexto social estruturado então falou ou teve ideia de algo que é um conceito ou é uma visão mais ampla não pode ser didática tá então aqui a letra B também não pode ter investigação do papel social e cultural da educação olha que visão ampla olha que algo que está relacionado com a prática social global então não pode ser didática tá letra D teoria geral então é bem ampla da condução do processo educacional incluindo princípios e objetivos que orientam ó teoria geral então é algo muito amplo não pode ser didática que é um ramo que é uma área que é uma disciplina então não pode ser letra E é a arte e ciência de ensinar focando nas metodologias estratégias e técnicas de transmissão do conhecimento aqui sim ó percebe que a gente está falando de algo que é focalizando ou seja ou seja algo mais específico é um ramo é uma área envolve metodologias estratégias e técnicas de transmissão de conhecimento transmissão do conhecimento é o que é ensinar é um ensinar então eu posso traduzir toda essa alternativa como sendo o que a própria conceituação da didática portanto na questão de número 1 o gabarito é o que está na letra E e qual que é a minha grande dica para vocês quando lidarem com questões específicas como essa se não aparecer bem explícito conceito dado que a didática é um ramo uma disciplina da pedagogia você pode fazer a relação daquilo que está sendo colocado nessa interpretação do geral e de um específico se for algo mais geral mais amplo e está relacionado com a educação e seus diferentes contextos dentro de uma relação de um vínculo com a prática social e global você vai atribuir isso à pedagogia se for algo que for específico dentro do que de um campo de uma área de um ramo de uma disciplina da pedagogia que envolve o objeto de estudo da didática que é o processo de ensino e aprendizagem então aí o conceito pode ser relacionado com a própria didática tá bom foi o que nós fizemos aqui vamos lá questão de número 2 sobre o objeto de estudo objeto de estudos e preocupação da didática podemos afirmar como alternativa correta letra A a didática se preocupa com a avaliação da aprendizagem somente e aí ó esse somente deixou a letra está errada tá porque porque a didática ela vai ter a avaliação como um dos componentes do seu processo de ensino e aprendizagem tá bom mas somente ela não então portanto não pode ser o nosso gabarito o processo de ensino aí sim aqui ó é o processo de ensino e poderíamos inclusive né colocar aqui a aprendizagem que é o pé tá tá incompleto aqui tá mas não tá errado sabe por quê porque se nós analisarmos as outras alternativas como a letra C a avaliação institucional não porque a avaliação institucional é algo que tá relacionado com a escola numa visão mais ampla e não na especificidade do processo então não poderia ser a didática os recursos tecnológicos não porque a didática não tem como objeto de estudo a os processos tecnológicos e nem o professor então sem a menor sombra de dúvida o nosso gabarito é o que tá na letra B vamos lá questão de número 3 considerando a didática como fundamento epistemológico lembrando que epistemologia está relacionado com conhecimento então considerando a didática como fundamento do conhecimento do fazer docente assinale a opção correta letra A o ensino tem influência sobre a sociedade olha sem contudo ser por ela influenciado errado tá porque nós sabemos que a sociedade influencia o ensino assim como o ensino influencia a sociedade tá então sem influenciar contudo deixou a alternativa da letra A errada letra B o campo de ação da didática restringe-se limita-se a sala de aula e aí a gente sabe que não tá ela não está limitada a sala de aula por quê porque o processo de ensino aprendizagem pode ocorrer em diferentes espaços que não somente não está limitado ou restrito a sala de aula então portanto letra B também está errada então não pode ser o nosso gabarito letra C pedagogia é a disciplina que estuda os fundamentos da didática e aí a pedagogia é a disciplina que estuda os fundamentos da didática não a pedagogia é a ciência que investiga a teoria e a prática da educação e não os fundamentos da didática tá bom então portanto a letra C também está errada ok letra D olha o que que vem a letra D a ação educativa exerce papel de transformação social letra D está escrito assim ó a didática como fundamento epistemológico então a educação a ação educativa exerce o papel de transformação social aqui está correto porque lembra que lá nós temos aí né é o processo de ensino aprendizagem e aí esse sujeito e toda essa prática educativa vai reverberar lá no contexto social tá bom letra E o ato que se pretende educativo mas que acontece sem organização e sem intenção não é ó não é considerado educação errado também tá bom por quê porque educação a gente sabe que vai acontecer em diferentes espaços locais tanto de forma sistematizada de uma chamada educação formal como também pode acontecer de forma informal sem que haja essa sistematização essa organização dada é ou relacionada ao contexto é educativo informal tá então se não tiver organização e não tiver intenção não vai acontecer educação não pode acontecer sim tá porque existe a educação informal tá que nem sempre está sistematizada e organizada mas isso não deixa de acontecer a educação dentro desses diferentes espaços portanto na questão de número 3 o nosso gabarito é o que está na letra D tá bom vamos lá a questão de número 4 ó didática consiste na análise e no desenvolvimento de técnicas e métodos que possam ser utilizados para ensinar determinado conteúdo para um indivíduo ou grupo porque não é o processo o objeto de estudo da didática não é o processo de ensino aprendizagem e o processo de ensino aprendizagem não vai envolver seus componentes que entre eles estão métodos técnicas estratégias recursos objetivos para poder conteúdos a avaliação para poder ensinar algo ao indivíduo ou grupo então aqui ó questão de número 4 está correta vamos lá questão de número 5 amoras e amores olha lá dentro do processo de ensino dentro do processo de ensino as técnicas são vistas como o principal roteiro que o professor deve ó como o principal roteiro que o professor deve seguir para atingir os objetivos educacionais já os métodos ó os métodos são considerados apenas ó apenas opa apenas ferramentas complementares que auxiliam na aplicação das técnicas e aqui ó nós vamos colocar que está errado tá bom porque primeiro erro que as técnicas não são como o principal roteiro elas não podem ser o principal roteiro o roteiro são o que? os componentes do processo o roteiro é objetivos conteúdos métodos e a avaliação esse é o roteiro que deve ser utilizado de forma sistematizada e organizada para que se alcance ou ainda que se desenvolva o processo de ensino aprendizagem tá todos são importantes como tal não existe um que tenha uma relevância maior do que o outro e eu estou dizendo dentro desses componentes tá então o primeiro erro já está aqui e aí quando a gente fala assim ó os métodos são considerados apenas ferramentas não os métodos são consideradas ferramentas apenas não esse apenas reduz a importância a relevância dentro desse componente que está interligado com os outros todos eles tem a sua função mas todos estão interligados e se existir uma fragmentação no elo entre esses componentes isso vai prejudicar o processo de ensino aprendizagem tá então todos são importantes todos são relevantes entre si tá bom então por isso que aqui a gente vai marcar e essa questão está errada e eu quero inclusive aproveitar que nós chegamos aqui já nesse ponto da nossa aula beber um copinho d'água dá um tempinho inclusive pra você também dá um golinho na sua água se você tá com aquele seu cafezinho tomar né nós já estamos entrando na reta final da nossa aula de hoje mas eu quero deixar aqui pra vocês um recado bem importante tá nessa pausa que a gente vai fazer eu quero deixar um recado que você sabe se não sabe vai saber agora né que eu tenho uma plataforma de estudos que é a plataforma pedagogia total e eu quero deixar pra você que tá aqui comigo nessa aula de hoje algo muito especial uma promoção do mês do professor mês de outubro é o mês do professor e durante esse mês nós estaremos estamos com uma super promoção de 20% de desconto pra que você possa adquirir o seu acesso se você ainda não tem o acesso a nossa plataforma o valor real de acesso é 89,90 mas esse mês como eu disse nós estamos com a promoção do dia do professor ou seja durante o mês inteiro nós estaremos com 20% de desconto então você vai pagar apenas 71,90 por uma plataforma de metodologia diferenciada onde você vai estudar os principais temas de conhecimentos pedagógicos e de legislação educacional para os concursos nas carreiras educacionais a plataforma vai trazer ainda dois módulos diferenciados que são os módulos de simulados por temas e simulados por bancas só resolução de questões hoje a plataforma tem mais mais de 900 questões respondidas e comentadas certo e a plataforma não tem um fim ela é atualizada constantemente toda semana é colocado conteúdo novo na plataforma e o seu acesso é por dois anos então adquiriu durante dois anos você não vai pagar mais nada pelo que for colocado na plataforma e você tem acesso ilimitado durante esse período você pode ver e rever todos os conteúdos dos módulos quantas vezes você achar necessário então gente se você ainda não adquiriu você está perdendo tempo então aproveita essa promoção faça como centenas de estudantes já fizeram adquira o seu acesso que em breve eu tenho certeza que você vai estar colhendo os frutos desse investimento na sua aprovação no seu projeto de vida no seu sonho então ó é só você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo tá bom para poder adquirir o seu acesso com desconto ou ainda no comentário fixado aqui da nossa aula tá certinho então ó não perde essa oportunidade não se eu fosse você eu não deixava passar tá bom então vamos lá vamos continuar respondendo as nossas questões sobre o nosso tema de hoje de didática seguindo na sequência vamos para a questão de número 6 olha só com relação aos componentes do processo de ensino aprendizagem julgue os itens a seguir item 1 os meios referem-se aos recursos utilizados pelo professor e ou alunos para organizar e conduzir o ensino e a aprendizagem e aí meus amores certinho né bonitinho corretinho aqui pra gente lembrando que meios recursos técnicas estratégias tudo isso vai pertencer ao componente do método tá estão incluídos dentro desse componente que é o método tá bom item 2 os métodos definem o caminho os métodos definem o caminho para que sejam atingidos quem os objetivos de ensino aprendizagem ou seja compõe um conjunto de ações que de ensino que visam assegurar a aprendizagem exatamente isso aqui também tá corretinho tá bom meus amores porque a gente vai sempre lembrar que o método isso é importante que o nosso professor Libânio destaca quando ele trata dos componentes do processo de ensino aprendizagem que o método ele faz a ligação ele é a mediação entre os objetivos e os conteúdos tá ele vai sempre fazer essa ligação com aquilo é que o para que né ensinar e o que ensinar fazendo a mediação entre esses dois componentes vão estar sempre o método com os meios recursos técnicas estratégias tá bom certinho item 3 os objetivos orientam a tomada de decisão do professor no planejamento e expressam as suas expectativas sobre o que deseja obter dos alunos no processo de ensino correto são os objetivos que vão conduzir a ação pedagógica pra que ensinar qual é a finalidade o que eu pretendo com esses conteúdos que serão ministrados então ele orienta a nossa tomada de decisão tá certinho item 4 as estratégias pedagógicas correspondem aos diversos ó procedimentos planejados e implementados por educadores com a finalidade de atingir ó os seus objetivos de ensino envolvem métodos técnicas e práticas explorados como meios para acessar produzir e expressar o conhecimento certinho também aqui pra gente tá tudo bonitinho aqui pra nós então ó todos os itens foram analisados como corretos então qual é a alternativa é o que tá na letra é todos os itens estão corretos tá bom vamos lá bora pra frente questão de número 7 em relação a didática e a metodologia do ensino assinale a alternativa incorreta bora pra incorreta vamos então procurar a que está errada letra A a didática é uma área de conhecimento que se dedica a reflexão crítica e fundamentada sobre o processo de ensino aprendizagem olha certinho corretinho é uma área é um ramo é é uma disciplina da pedagogia que tem aí por objetivo ou como objeto de estudo o processo de ensino aprendizagem é em outras palavras o que está escrito aqui na letra A letra B a metodologia do ensino se refere ao conjunto de estratégias técnicas e recursos que o professor utiliza para promover a aprendizagem é aquela mediação que se faz entre os objetivos e os conteúdos dentro desse processo então letra B está cortinha também tá bom letra C a escolha da metodologia de ensino deve ó deve considerar os objetivos de aprendizagem os conteúdos a serem ensinados as características dos alunos e o contexto social que a escola está ensinada corretinho isso aqui inclusive me remete né lembrando sempre que o método que são né aí a gente já sabe os meios recursos técnicos estratégicos que vão ser utilizadas e o método faz essa mediação né entre é os objetivos e o conteúdo vou só voltar aqui a tela pra vocês jázinho tá gente é rapidinho pra voltar pronto tá aí tá é faz essa mediação lembrando gente e é importantíssimo na escolha desses recursos das técnicas das estratégias que sejam consideradas as características dos alunos e o contexto social em que essa escola é inserida tá bom então isso é muito importante letra D uma metodologia de ensino eficaz é aquela que garante garante a aprendizagem de todos os alunos de forma homogênea e indistinta gente olha que você olha pra essa alternativa aí da letra 7 se você olhar muito rapidinho você marcaria que ela está correta e ela justamente é a que está incorreta porque letra E está errada tá primeiro que é o seguinte se a metodologia de ensino garantisse garantisse olha a gente está dizendo e está sendo determinista então por exemplo se eu escolher uma metodologia de ensino por exemplo que seja a transmissão do conteúdo e da matéria usando eu estou dando apenas uma situação hipotética usando por exemplo a exposição por meio de slides ou videoaulas isso garantisse que todos olha que interessante aqui todos os alunos aprendessem de forma homogênea da mesma forma e de maneira indistinta ou seja sem que houvesse diferença nessa aprendizagem gente o contexto da educação estava garantido o ensino aprendizagem desenvolvimento né só que isso não pode ser determinista tá então uma metodologia a ser escolhida pode alcançar uma turma ou um grupo de alunos na sua totalidade pode mas a gente não garante que isso pode acontecer ou a escolha dessa metodologia garantir a aprendizagem desses alunos então esse termo garantir é que deixou isso aqui errado tá o que nós poderíamos trocar aqui que essa metodologia é aquela que é em vez de colocar garantir possibilite possibilite é uma é uma concessão o uso é uma possibilidade de aprendizagem de todos inclusive a ideia é essa né que ao escolher uma determinada metodologia conhecendo os alunos a turma o professor leve aquela que no seu olhar aprofundado de conhecimento da sua turma ele compreenda que possa alcançar a todos mas ele não pode garantir que irá tá e esse olhar sensível o professor deve ter e para aqueles que aquela metodologia não foi suficiente ele tem inclusive que oferecer outras alternativas para que esses alunos possam de fato aprender tá certo então esse garantir aí deixou essa alternativa incorreta portanto ela é o nosso gabarito bom vamos lá questão de número oito alguns aspectos presentes no contexto educacional devem ser compreendidos e trabalhados pelos professores uma vez que influenciam em sua formação e repercutem no processo de ensino e aprendizagem entre esses aspectos destaca a alternativa que corresponde ao processo ou movimento que transcorre no ato de ensinar e no ato de aprender tá no ato de ensinar e aprender o processo de ensino e aprendizagem mas que envolve dois sujeitos aqui quem são esses sujeitos o professor e o aluno faltado na transmissão do conhecimento e em sua assimilação ou seja na assimilação desse conhecimento e aí nós vamos colocar aqui né letra A é o aspecto social que está relacionado com a transmissão e a assimilação desse conhecimento o aspecto social não letra B o aspecto emocional e aí né a gente sabe que não porque assim nós não estamos falando de aspecto emocional porque quando se envolve essa relação aspectos que envolvem essa relação entre professor e aluno nós não estamos falando de aspecto emocional e sim sócio emocional então tem que aparecer a nomenclatura correta por isso que emocional não poderia tá letra C aspecto cognitivo aqui poderia gerar uma dúvida né mas nós sabemos que não é o aspecto cognitivo que envolve a relação professor-aluno tá letra D cognocitivo sim aí sim nós sabemos que existe esse aspecto na relação entre professor e aluno e o processo de ensino-aprendizagem tá então aspecto cognocitivo e aí você pode perguntar se quer mas qual é a diferença entre cognitivo e cognocitivo se os nomes a sonoridade entre eles é bem próxima quando a gente fala de aspectos cognitivos nós estamos falando das estruturas mentais superiores que envolve ali outros elementos dentro dessa teoria vamos dizer da aprendizagem são elementos que envolvem aqui os esquemas mentais superiores é diferente do aspecto cognocitivo que vai envolver o processo de ensino-aprendizagem e os seus componentes objetivos conteúdos o método e a avaliação tá então são bem específicos direcionados com o processo de ensino-aprendizagem falou em relação professor-aluno vai ter que aparecer aspectos cognocitivos que envolvem aí esses componentes do pé e não os elementos ou componentes ou esquemas mentais superiores tá bom que é o que envolve o cognitivo certinho vamos lá questão de número nove vamos lá a didática é a ferramenta que norteia o docente e sua profissão e atribui-se a ela a mesma a ela atribui-se a ela a mesma a função de elaborar e apresentar novas formas de ensino que possam ser utilizadas em todas as áreas do conhecimento leva-se em consideração que a didática não se restringe somente a prática educativa de ensino mas possibilita compreender as relações estabelecidas entre professor aluno e matéria tá a didática objetiva ainda analisar e compreender as relações entre os objetivos os conteúdos e os métodos de ensino para o processo de aprendizagem visando a sua eficácia considerando os elementos que compõem o processo didático no processo de ensino e aprendizagem está incorreto é incorreto o que se afirma em vamos lá a relação entre métodos objetivos e conteúdos caracteriza-se por um vínculo de independência ou seja um não depende do outro para o seu funcionamento e aqui ó nós já marcamos o gabarito da nossa questão é exatamente essa letra A por quê? porque a relação entre o método os objetivos conteúdos a avaliação eles não são independentes ao contrário tá eles são dependentes entre si eles têm uma relação de dependência um está vinculado ao outro e um depende do outro para que haja de fato um bom funcionamento dentro desse processo de ensino e aprendizagem então essa independência deixou essa alternativa da letra A errada como nós estamos procurando a alternativa da letra A nós já achamos o gabarito tá bom? todas as outras estão corretas depois vocês podem pausar e ler com calma tá bom? vamos lá questão de número 10 a didática é uma das disciplinas da pedagogia que estuda principalmente o quê? letra A o processo de ensino através dos seus componentes os conteúdos escolares o ensino e aprendizagem para embasamento do professor numa teoria orientadora educacional e aí meus amores aqui também nós já achamos de cara o nosso gabarito lembrando que a didática estuda principalmente trocando em miúdos o que está na alternativa da letra A o processo de ensino aprendizagem tá bom? então questão de número 10 gabarito letra A e aqui nós chegamos ao fim da nossa aula de didática nossa aula hoje com esse tema tão importante que sempre recorrentemente está presente nos editais das carreiras educacionais porque afinal de contas qual é a função social da escola? o saber a transmissão do saber sistematizado o processo de ensino aprendizagem está contido dentro dessa transmissão do saber sistematizado então ela vai estar sempre presente é algo que é inerente a didática é algo inerente a ação docente tá bom? então finalizamos aqui nosso vídeo de hoje lembrando aí pra você duas coisinhas bem importantes tá? a primeira é que se esse conteúdo foi importante relevante pra você na sua preparação não deixe de dar o like tá bom? de compartilhar o nosso vídeo com o maior número de pessoas possíveis certo? e se não está inscrito aproveita já se inscreve aí no canal tá bom? e segundo está na descrição do vídeo e no fixário comentado o link pra você ter acesso a minha plataforma de estudos que é a pedagogia total com 20% de desconto nesse mês que é o nosso mês que é o mês do professor tá bom? no mais eu desejo pra vocês bons estudos agradeço demais demais a presença de cada um de vocês a participação de cada um de vocês nesse nosso vídeo e espero vocês nas nossas próximas aulas tá bom? bons estudos e até mais uh 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 uh